Bola não passa, Payet foi buscar, roubou bem, pode bater, foi trazendo pro meio Inverteu o lado, lado esquerdo, vem chegando o Vasco com o Piton Cruzamento lá pra dentro da grande área, o toque de cabeça Cagou do Pumita de novo, né, cara Cara, como é que o Vasco... É muito desgaste, mano, rapidamente eu já fico puto Pode tomar no cu Pô, a galera tá falando do Cássio, mas pô, mano O Fábio Santos cai no chão, pô, de uma maneira muito tosca, moleque Porra, a cabeçada é muito crua, porque a bola quica, pô, é difícil, né Pô, a Renata meteu o fake, meteu o nome do fake, né, o Yuri Alberto Esse gol é impossível Esse gol é um gol de time rebaixado, né A verdade é essa Quando o Vasco tomou esse gol, eu falei, mano, esse aqui é gol de time rebaixado, mano Infelizmente, tá tomando uma linha de passe de cabeça dentro da tua área, tá ligado Então, tipo... E pô, caralho, pô... Eu não posso chegar aqui e falar que o Capasso é uma merda Porque ele é um cara que, porra, pode ser usado, né, em algum momento das últimas duas rodadas Então eu não quero ficar falando isso, né Pô, é inacreditável, o maluco vai dar um bote na puta que pariu, não dá bote em ninguém Depois vem meio perdido, aí fica o Medel baixo Medel, Piton e Puma Tendo que brigar por uma bola no ar, no alto, tá ligado Aqui é baixo com baixo, né, também Ah, tomou o gol do Romero, tem uns 75 O Medel tem uns 70 Tá ligado? Porra, aí é uma pica Aí o zagueiro tá aqui, ó, o 22 voltando aqui, ó Igual um mondrongo, cara Igual um trágico das masmorras Porra, meu irmãozão, aí Filha da puta Isso é porque eu não ia falar, né Pô, mas vai tomar no cu, cara É um gol muito idiota Pô Imagina se falasse O Paia tava por ali, prontinho pra pegar essa sobra Pedalou, bateu pro gol A bola bate na rede pelo lado de fora, tá no coração Autorizou o Áfrio Falta cobrada lá pra dentro da grande área Ela vai sobrar com o Puma Atira dali, salva a jogada É, porque é o que faz o Vasco O Vasco, assim E o Vasco, tá ligado? Tá ligado? O Vasco tendo a bola, criando, sacoé? Porra, caralho Isso aqui, tipo assim, eu vou te falar um bagulho, irmão O Vasco tá com o cu na seringa Beleza? O Vasco tá com o cu na seringa Não sei se vai ficar É impossível você prever esse campeonato Que é muito ruim junto, né Então você prever que o time vai ganhar do Lanterna O Lanterna vai lá e joga bem Você prever que vai perder pro líder Ele vai lá e joga bem Então, foda-se Só que, tipo assim O Vasco da Gama tem que perder esse estigma Tá ligado? De time bundão O Vasco se tornou um time bundão A verdade é essa O Medel falou sobre isso no final do jogo A gente fez um a zero E botou o cu na defesa Fez dois a um Botou o cu na defesa Só isso Os caras tem um estigma de time bundão Os últimos vinte anos do Vasco Fez o Vasco se tornar um time pau mole Sacoé? Então o Bahia Faz um a zero no Corinthians Ele vai lá e faz dois Faz três É um jogo atípico É um jogo atípico Só que, tipo assim O Vasco é uma merda O Corinthians é uma merda Se você não pressionar e rodar a faca Que nem o Maestro Júnior fala Você fica à mercê Tá ligado? De tudo que pode acontecer no jogo E o Vasco foi lá e mais uma vez Com o seu pau mole De merda Perdeu mais um jogo em casa Tá ligado? Por conta dessa merda Porra Pelo amor de Deus, cara Ficou duas vezes na frente do placar, mano Caralho Foi tomar quatro a dois Porra Tá ligado? Não é que o Corinthians tava em cima do Vasco Porrada em cima do cara Não O Vasco tá, porra Trabalhando a bola Cria chances Tá ligado? Porra O Fábio Santos tá trupicando na área E o Vasco não consegue Ir pra cima E castigar o adversário E não é só contra o Corinthians, não Porque se fosse contra o Corinthians Tava tudo bem Ficava 30 anos sem ganhar do Corinthians Mas o Vasco faz isso contra o Cruzeiro em São Januário O Vasco faz isso contra o Bahia em São Januário O Vasco faz isso contra o Goiás em São Januário O Vasco faz isso contra um caralhão de time em São Januário Contra o Internacional Foi assim também Tá ligado? O Vasco não consegue ter Tomar iniciativa nos jogos, cara Porra E o Vasco já tem um time Mínimo Pra ter o mínimo de iniciativa Aqui tomou, né? Mas aí depois Ficou com medinho Ai, fiz um a zero Ai Tô somando três pontos Ainda quarenta e cinco Meu Deus Meu sonho tá se realizando Meu sonho de princesa Ai, eu não vou cair Porra, irmão Caralho Tem a... Porra Caralho Tá ligado? Porra Vambora Não acabou a porra do jogo Vamos, caralho Sacou? Porra Pressiona o Corinthians Que tenta se defender É, isso o Vasco faz bem no jogo Ele toca a bola Ele não rifa Ele tem calma Vamos ver Olha o cruzamento lá pra dentro Da grande É isso Porra Tá ligado? Esse maluco é bom pra caralho, mano Não tem jeito Esse maluco é bom pra caralho O Vasco achou um outro Filhado da puta bom pra caralho Não vem roubar de novo Porque a gente é duro Não vem roubar Valeu? Não vem tomar de novo Que é nosso Só porque a gente não tem dinheiro Pra pagar, valeu? Porque agora a gente tem dinheiro Talvez Valeu? Ele é bom Ele é bom Ele é bom, mano Porra, dá duas, três bolas pra esse cara fazer um gol, caralho Porra Ah, cara Ele foi contratado No meio do ano É isso que é foda também O Vasco com nove pontos no campeonato Nove Mano, eu nunca me esqueço O Alvinho tava aqui em casa O Vasco tava jogando com o Grêmio Sem torcida O Vasco tinha nove pontos no campeonato, moleque Aí esse filhado da puta do Verguete fez a porra do gol Fez o Pirata Tá ligado? E eu falei Caralho, irmão Doze pontos Aí mostrou a porra Acho que foi isso Posso estar falando merda Mas também não vai ser a primeira vez Nem vai ser a última Aí eu olhei a tabela Mas o Vasco tinha doze pontos Aí eu falei Pô, irmão Será que dá, mano? Pô, acho que não dá não Esse time, pô Tá fudido, tá ligado? Aí vem o Vasco Vem construindo o bagulho Porra, não sei o que Dá pra chegar agora Porra E morrer na praia Talvez ou não Por causa de palmolescência Palmolescência É isso que é a pica Porra Chegou no estilo artilheiro De novo pra você Cruzamento Antecipou a marcação do Veríssimo Que nem viu a bola É inacreditável O Vasco tá na frente Dois a um, Lédio Porra Eu acho que se bobear Esse gol aqui é pior que o primeiro, mano Do Romero Esse se bobear é pior A busca do título Cruzamento já cobrado pelo Fagner De cabeça Caralho Olha que gol de merda, cara Caralho O Escolmeiro nem queria fazer o gol, mano Caralho Tô aqui de novo Não é possível de novo O Fagner cobrou um escanteio Subiu mais alto de cabeça Depois, ó Não é acreditável, mano Que sinto de merda Porra E é um gol que o Vasco faz, né Uma jogada que o Vasco faz O Maicon sobe de cabeça Pro Veguete pegar essa bola, né O Vasco tem feito gols assim Tá ligado? Não é uma novidade pro Vasco esse gol Pô, sinceramente É mérito do moleque Chutaço, caralho Eu acho que podia marcar mais em cima Podia marcar mais em cima Só que aqui é um gol Que, pô, também é foda, né Não é tudo de mérito também Tem o mérito Pô, o moleque chutou a bola bem Caralho Quase Quase fechou o chute Mas não fechou, né Quase não é Autoriza o árbitro Bola cobrada lá pra dentro da Grandiário Desvio de cabeça Vem a batida do Fábio Santos pra fora Aqui é o seguinte Tomou 3x2 Tá cagado O Vasco se caga nas calças Tá ligado? É isso O Vasco se borrou Aí não consegue mais, porra Rodar a bola Pressionar, criar Desgaste Aqui o Cássio teve uma câimbra mental absurda E teve um pênalti no marcado pro Vasco também Tá ligado? Teve um pênalti no marcado pro Vasco Que a porra do VAR foi falar que Era movimento natural Natural, meu peru Natural, meu pau Porra Que é assim, ó Pequenininho Natural Trão, caralho Porra Mano, curta E não tá aqui nos melhores momentos, né Não tá Curiosamente, não tá Beleza? Não tá Curiosamente, não tá Nunca tá Atravessa o campo Toca pro Fagner Na direita Passe à frente Natural O Feikner Olha o Zé Vitor aí Tava dando encarada no Veguete Aí tá ele aí, ó Aqui já tamo pelo caralho Aqui já tá pelo caralho Eu não entendi a marcação do Vasco Mas aqui também não vou O Paulo Henrique O Paulo Henrique tá correndo pra dentro Acho que ele tá indo pra cabecear o Jardim Não sei o que tava acontecendo com o Paulo Henrique O tempo todo Ele sai correndo Ele sai correndo Ele sai correndo Ele sai correndo Ele tá marcando esse cara Ele tá marcando o que aqui? Corre na diagonal lá, porra Tá ligado? Corre na diagonal, porra Tá correndo reto Ele vai correr reto Fazer o que que ele vai fazer? Tá ligado? Mas E porra Culpar esse maluco é os culates Não existe O Medel tá O Medel tá assado, né? Tá correndo assado Ele tá com a virilha fodida Ele jogou com a virilha fodida, porra Tá ligado? Ele lesionou contra o Atlético Paranaense Foi fazer a porra do tratamento Na folga dele Todos os dias ele fez tratamento Pra jogar o jogo Sabe qual é? Porra, o Medel não dá pra cobrar do Medel, irmão Foi mal O maluco tá tentando O maluco tá tentando pra caralho, porra Porra Não dá Isso aí não existe Mas é isso, irmão Porra